Lola, o dia tá quase acabando e você ainda não tem nenhum distintivo. Se você não começar a se esforçar, não vamos ser sininho juntas. Eu tô me esforçando. Eu só não sabia que a gente ia ter que fazer coisas de cocô e minhocas. Ah, ué, não é tão ruim. É pra você, a menina que come sanduíches do lixo. Às vezes você só tem que sair da sua zona de conforto. Mas eu já tô fora da minha zona de conforto. Eu tô comendo sem uma toalha de mesa. O nosso próximo desafio sininho vai ser o distintivo de moda da estação. As escoteiras sininho estão prontas para qualquer tempo. Então eu vou falar um clima e vocês vão ter que vestir a roupa adequada. Né, fizê-lo? Sol e calor. Chuva e umidade. Olha, você é uma fashionista pronta pra tudo. Ótimo trabalho, Lola. Carambolas. Essa não parece ser a roupa adequada para dias de chuva. Essa roupa serve pra qualquer clima. Eu não preciso colocar nenhuma roupa boba. Oh, desculpa, querida. Esse não é o jeito das sininhos. Não se preocupa, Lana. Você vai conseguir o próximo. Eu sei que vai, maninha. Não tem biscoitos aqui também. Eu tô começando a surtar, Lincoln. O biscoito crocante de baunilha. As gotas de chocolate. Pedaços de coco tostado. Carambolas. Eu quase deixei essas delícias pra trás. Ah, mas é claro. Tava com ela o tempo todo, sabia? Segue aquela mochila. Ah, quase. Ah, foi mal. No que que eu tava pensando? Para conseguir o distintivo de cantoras, vocês têm que cantar a música das sininhos. Está pronta, Lola? Somos as sininhos, gentis e verdadeiras. Amigas que jamais terão. A próxima é a Lana. Nós somos as sininhos. Como a leão e animadoras. É isso aí. Lana, o que que foi isso? Você sabe que eu não sou boa nessa parada de se vestir e de cantar. Olha, talvez você só precise sair da sua zona de conforto.